Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar de Wesley e Jorge no Santos, a gente tem proposta para o Goiás recusada e olha, o caminho que o Palmeiras escolheu para 2023. Quais eram as opções e ainda o que resta no mercado? O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Salve, salve família! Como vocês estão, rapaziada? Estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado por você estar aqui, pelo seu like e sua inscrição, me ajuda demais. Comenta aqui, avante palestra, tamo junto, pessoal! Sempre colocando dois vídeos por dia, deixando vocês sempre atualizados com as melhores informações da CEP. Pessoal, não se esqueçam, filmes, séries, jogos, jogos da Copa do Mundo, jogos do Palmeiras, tudo liberado para vocês, rapaziada. É na Connect Plus, link aqui embaixo no comentário fixado. Connect Plus não tem fio, não tem fio, é tudo pela internet, voa, não trava e você não vai ter problema nenhum. Os melhores preços do mercado. Link aqui embaixo no comentário fixado, fala que veio do Cartinha, que é top. Pessoal, eu queria começar falando então do time do Palmeiras, o que que... Hoje, né, saiu uma matéria anual falando muito do que o Palmeiras está se programando, a forma que o Palmeiras está se organizando para fazer o campeonato do ano que vem. A linha de contratação que o Palmeiras está fazendo. Então é aquilo, né? O Palmeiras hoje, ele segue a linha europeia. A linha europeia é manter a espinha dorsal de grande parte do elenco para depois contratar uma ou outra peça. Então é o seguinte, a gente tinha ali para a volância, com a saída do Danilo e também, cara, outros jogadores que podem sair para essa posição, a gente tinha um Wallace do Udinese, da Udinese, só que o jogador, ele renovou com a equipe italiana, então ele já saiu meio que desse eixo. Já era, agora é só comprando e pagando muito caro. Então a gente perdeu uma opção de jogador que poderia vir para o meio. A gente ainda tem o Matheus Henrique, ex-grêmio. Eu fiquei de trazer a informação dele, aí depois falaram que não tinha muito a ver, aí agora já vieram falar, sim, que o Palmeiras chegou a entender como é que o Matheus Henrique estava em questão de contrato, tudo isso. Então o Matheus Henrique está no meio do bolo. E a gente tem o Hernani também, ex-cap, ex-aflético paranaense. Mais uma opção que o Palmeiras tem no mercado. Então provavelmente esse Matheus Henrique do Grêmio faz mais sentido hoje. E o Hernani também, jogadores que o Palmeiras pode sondar e contratar. Aí a gente vai ter agora para a ponta, que seria o Paulinho do Bayern ou o Ferreirinha, o Ferreira do Grêmio, que teve jornalista que trouxe, o Facincani trouxe falando do Ferreirinha, que o Palmeiras poderia fazer até uma troca e tal, que depois acabou não consumando, mas foi uma informação interessante. E o Paulinho que tem a proposta do Galo, tem a proposta do Galo nas mãos. O Palmeiras vai precisar fazer uma grande jogada para trazer ele para o Brasil. O Paulinho que viria de graça, você pagaria luvas e salário. Então seria uma opção que a gente teria aí. E para o meio que a gente teve oferecido foi o Quinteiro, jogador que pediu 500 mil livres, livres, livres de impostos, 500 mil reais. Cara, vou falar para vocês, daria para trazer, daria. A gente vai ter a saída do Scarpa, o Quinteiro que é meio, que é meia. Então seria muito bem quisto aqui na CEP. Eu arriscaria no Quinteiro, sem sombra de dúvidas. Pessoal, é o seguinte, eu queria falar agora sobre a proposta recusada do Paulo Vitor Gomes, treinador do time de base. Ele recusou a proposta do Goiás. O Goiás havia sondado o jogador e feito uma proposta para ele. O Paulo Vitor seria a primeira vez que ele conseguiria, então, fixar num time de Série A. Ele conseguiu dirigir o Palmeiras três vezes. Ele dirigiu o Palmeiras, tanto que naquele jogo contra o Ceará, no final do ano passado que eu fui assistir, lá em Barueri, era ele que estava. O Abel tirou umas férias mais cedo. Então a gente viu aí que é um cara que é um profissional que a gente não pode deixar escapar. Que tem muita gente atrás dele. E esses profissionais, eles têm que estudar, tal, ficar bem legal. Porque a gente vê outros caras que já até saíram do Palmeiras, aí não deu certo, né? Então, tem um negócio de cebola que ele pode sair do Palmeiras e o Palmeiras aí perder um bom auxiliar, mas o cara quer seguir a vida dele. Já tivemos outros exemplos que saíram e acabou não dando certo em outro time, né? Então a gente precisa, esses caras também precisam ver. Vão sair, vão, ah, legal, tal. Mas é assim, procura ir para um time que você tenha certeza. Principalmente técnico no Brasil, principalmente novo, certamente ainda, não tem muita opção. Você ficar pouco tempo no clube, perdeu duas, três, os caras te mandam embora. Então é péssimo dos péssimos, né? Rapaziada, agora à tarde vem a informação que o Santos estaria atrás, além do Jorge e do Wesley também. Cara, eu vou falar a verdade. O Wesley, o cara tá... Às vezes eu acho que é o Cristiano Ronaldo aí que os caras estão atrás. Porque é cinco, seis times atrás dele. A gente teve o Bahia, teve os caras do City, vixe, teve o Santos agora. Então é muito time que tá atrás do jogador, mas ninguém quer pagar o que o Palmeiras tá pedindo. O Palmeiras tá pedindo uma grana porque vê vantagem em cima do jogador. O Santos, eu acho hoje um dos menos prováveis pro Wesley ir, por questão de grana mesmo. Questão de investimento que o Santos tem que fazer em cima do jogador pra tirar ele do Palmeiras. Não é nem salário, nada disso. É tirar o jogador do Palmeiras. E aí, como vai fazer? O que vai oferecer? Vai ser isso? Vai ser aquilo? Como é que vai ser isso? Sabe? Não adianta o Santos virar e falar, ah, é o cara o Jorge. Tudo bem, o Jorge, o Palmeiras até libera, paga metade do salário lá. Do cara, metade, mais da metade, né? Do salário do cara, aí beleza. Aí resolve. Agora, o Wesley não tem como. Você tem o Palmeiras arcar com alguma coisa. O Palmeiras tem que vender o jogador pra conseguir grana. Então, a gente teve aí o Vasco em cima, teve o Bahia, teve bastante time já, gente. Então, é um jogador que tá muito bem visto no mercado. Então, o Palmeiras tem que forçar em cima disso pra conseguir uma boa negociação. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.